Música Dois indivíduos na motocicleta, eles estavam percorrendo pontos da cidade, exepto bairros universitários Santa Terezinha e no Floresta, abordando os transiuntos e requisitando os aparelhos celulares sob ameaça de posse de arma de fogo. Diante dessa situação, para se resguardar, as vítimas se prontificaram a entregar. Diante das denúncias chegadas à polícia militar, foram efetuadas as operações devidas e os rastreamentos devidos e os mesmos foram abordados, identificados pela polícia militar e durante a abordagem foram em contato com eles os aparelhos celulares das vítimas que os reconheceram e o desfecho foi encaminhado para a polícia judiciária para sequência dos trabalhos que a justiça requisita. A todo momento aí estamos lembrando a sociedade, a população a ficar atenta com relação à uso e exposição dos aparelhos celulares porque isso hoje infelizmente é utilizado como moeda de troca no mercado do crime. E se a pessoa não quiser ter o de sabor, de ter um bem, de valor e de estima subtraída por conta de um infrator da lei, resguarde-se em relação a isso. Quando for fazer caminhada, acredito que não seja necessário você transitar com o telefone celular. Deixe em casa, vai caminhar em paz, solto e com segurança, sem nenhum pertence de valor, que a segurança pública de todos vão ser garantidas e na medida do possível estamos aí à disposição da sociedade para poder promover a paz. É muito comum cumprirmos os mandatos de busca e apreensão e de prisão de autores de tráfico de drogas e com eles serem encontrados 5, 6, 4 telefones celulares. Quando vai observar agentes dessas questões, esses telefones foram trocados por pedra de crack. Às vezes uma pedra de crack no valor de 10 reais é trocada por um celular que vale 100 mil reais. Então, diante dessa questão, a gente orienta a população a se resguardar, mantenha consigo o e-mail, o identificador do seu telefone celular, são um sequencial de 15 dígitos que você pode conseguir a partir de teclas do aparelho, asterisco, jogo da velha, 0, 6, jogo da velha de novo. Esse sequencial numérico é uma certidão de nascimento do telefone celular. Grave isso no local seguro e se porventura, por circunstâncias da vida, você ser roubado ou furtado do seu telefone celular, com esse número você faz contato com a operadora, pede para baixo no aparelho. O que vai acontecer com aquele aparelho seu? Automaticamente vai tornar inviável para o uso, porque operadora nenhuma vai estar legitimada a validar esse aparelho com o novo chip. Ou seja, se todo mundo compenetrar nesse tipo de raciocínio, com certeza o celular não vai ser mais utilizado como moeda de troca e nós vamos ter paz e segurança para transitar tranquilamente em todo local, não só de Fabriciano, mas no Brasil como um todo.